Uma hora e trinta e um minutos, agora a gente vai para a notícia ao vivo e, como sempre, a marca da Record no endereço da notícia. Um suposto ex-eleonatário de São Paulo veio para o Distrito Federal e acabou se dando mal. Olha só o detalhe dessa história. Vem comigo aqui, seu João Dona Maria, público de casa que acompanha o Balanjo Geral. Ele pensou, esse homem lá de São Paulo, esse criminoso, que poderia enganar uma senhora do Lago Norte, uma idosa. Mas só, gente, o detalhe, ele não esperava ser recebido por agentes da nona delegacia de polícia civil. Olha aí o momento em que os policiais, gente, civis, realizam a prisão. O suspeito chega na casa da vítima, troca, toca o interfone e os agentes esperam o exato momento de agir. O raspa, rapaz, gente, não esboça nenhum tipo de reação. E a minha querida Ana Bianchini, como sempre, muito atenta às informações e à notícia. Ela já está aqui no telão do nosso Balanço Geral, edição de sábado. Ana, o bandido saiu de São Paulo achando que ia se dar bem aqui no nosso querido quadrado, mas pelo contrário, ele se deu mais. Agora, Ana, vem a expertise dessa senhora que foi fundamental para a polícia chegar até a prisão dele. Boa tarde para você, seja muito bem-vinda ao nosso Balanço Geral, edição de sábado, Ana. Muito obrigada, Tatuzinho. Ótima tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Tatu, como o povo fala por aí, né, o feitiço se virando contra o feiticeiro. Foi justamente isso que aconteceu com esse estelionatário. O golpe da falsa central de segurança de banco tem se tornado uma febre, Tatuzinho, aqui no Distrito Federal, principalmente nas regiões mais valorizadas aqui de Brasília. Isso porque esses criminosos, eles escolhem a vítima a dedo. E dessa vez, eles escolheram a vítima errada. Eles escolheram uma senhora moradora do Lago Norte, que, inclusive, identificou que tudo isso se tratava de um golpe, acionou a polícia e esse homem foi preso em flagrante já no portão da casa dessa mulher. Tudo pareceu uma cena de filme, os policiais ficaram escondidos dentro de casa. Quando o homem chegou, eles disfarçadamente foram saindo ali, se passaram, inclusive, por filhos dessa senhora e anunciaram, então, essa prisão em flagrante. A gente, inclusive, Tatuzinho, tem esse vídeo aí com áudio. Vou pedir para o pessoal rodar para a galera de casa conseguir ouvir aí como é que foi esse momento. Polícia, deita no chão. Polícia, deita no chão. Você acha que a gente não ia te pegar, Mané? Vem. Pode pegar. Querendo enganar uma senhora de bem que já está endividada. Você está feliz? Você está contente? Toma. Vai passar o resto do ano da cadeia, é isso mesmo? Vocês chamaram. Hã? Aqui é a polícia. Também é a polícia, tá? Querendo enganar a velhinha inocente. É de impressionar esse vídeo. Como você chamou ele muito bem esse vídeo aí? O Tatuzinho, o policial. É o que você falou, né, Ana? É de impressionar as imagens e a esperteza dessa senhora. Mas é importante ressaltar, Ana. Ela chamou a polícia para que a polícia pudesse fazer o papel de segurança. Ou seja, ela não agiu sozinha com as próprias mãos, né, Ana? Exatamente. Foi tudo muito calculado aí. Esses policiais que aparecem nas imagens são os policiais aqui da dona delegacia de polícia. Eles que foram acionados por essa senhora. Porque como você diz, Tatuzinho, ela teve a sacada. Ela foi muito esperta. Ela recebeu essa ligação. Na ligação, o pessoal falava ali, questionava a respeito de compras no cartão de crédito. Aquele mesmo papo de golpe de sempre. Que o pessoal, inclusive, de casa já está acostumado de tanto que a gente fala desses golpes aqui na Record. Só que em determinado momento, ela falou, olha, eu não reconheço essa compra. Até aí, tudo bem. E aí, do outro lado da linha, eles falaram o seguinte, Tatuzinho. Olha, a senhora não reconhece a compra. Então, o seu cartão vai ter que passar por uma perícia aqui no banco. Sendo assim, a gente vai enviar um motociclista até a casa da senhora. Esse motoqueiro vai fazer o quê? Ele vai pegar o cartão, trazer aqui pro banco. A gente vai periciar. E depois a gente devolve pra senhora. Ela foi muito esperta. Não caiu no papo. Percebeu que era um golpe. Acionou a polícia. A polícia foi até lá e prendeu esse homem em flagrante. Ele que, inclusive, Tatuzinho, não mora aqui no Distrito Federal. Veio de São Paulo até Brasília justamente pra praticar crimes. O que o pessoal chama aí de turismo do crime, né? Ele foi enviado, então, pra uma organização criminosa aqui pra Brasília. Aonde ele, então, cometeria esses estelionatos. Acontece que no meio do caminho, então, ele se deu mal. E acabou sendo preso pela polícia civil. Essa foi a segunda vez que ele foi preso aqui no Distrito Federal. Já na delegacia, Tatu, esse homem recebeu uma ligação. E adivinha quem era? Era o chefe da organização criminosa. Ele falou pro homem que tava sabendo da situação que não era pra ele falar nada pra polícia. E também informou que estava enviando um advogado. Acontece que essa ligação foi gravada. E agora o chefe da quadrilha também está na mira da polícia civil aqui do Distrito Federal. Enquanto estava aqui em Brasília, o homem estava ficando em uma kitnet na região do Sudoeste. O imóvel também foi ali averiguado pela polícia civil. Lá eles encontraram máquinas de cartões de crédito, cartões e também crachás falsos de bancos aqui do Distrito Federal. E pela maquininha do cartão de crédito, eles conseguiram ver que outras pessoas caíram de verdade nesse golpe, com prejuízo altíssimo, inclusive. Então, essas vítimas, elas podem denunciar aí pra polícia civil pelo 197, porque esse homem já foi preso, já foi identificado, e agora o seu cartão provavelmente já está em posse aqui dos agentes da nona delegacia de polícia. Tatuzinho. Com certeza, Ana. E chama muita atenção, né, Ana, juntos aqui, a gente falando dessa história. Essa senhora, ela tem que dar os parabéns pra ela, porque ela foi bem esperta, ela já sabia que tava pré-caindo num golpe, ela já imediatamente, por atidão, chamou a polícia, a polícia já fez campana ali pra chegar até esse criminoso, esse golpista, que achou que ia fazer graça no DF e ficou sem graça. Agora, Ana, vale ressaltar, se as pessoas perceberem, a gente sabe que dá pra perceber quando algo é suspeito de golpe, chame a polícia, porque a polícia tá preparada, é estudada pra isso, pra prender esses bandidos. Como você disse, né, Ana? Já é conhecido do meio policial, inclusive recebendo a ligação do chefe da quadrilha lá de São Paulo, né? Exatamente, Tatu. No meio disso tudo, esse chefe da organização criminosa ficou sabendo, sabe-se como, que esse homem foi preso e ligou pra ele, só que ele já tava na delegacia e a ligação estava sendo gravada. Esse homem, inclusive, estelionatário, não sabia que essa ligação estava sendo gravada. A polícia ficou ali do outro lado e falou, opa, esse aqui também é o nosso alvo. Ele tá falando com o chefe da quadrilha. E pelo jeito, Tatuzinho, é comum que essas organizações criminosas de São Paulo, também Rio de Janeiro, enviem esses criminosos aqui pro Distrito Federal. Isso porque a gente sabe que aqui em Brasília o pessoal tem muita renda e eles estão escolhendo as vítimas, como eu disse logo no início da nossa entrada ao vivo, a dedo, apenas nos bairros nobres aqui de Brasília. Então, moradores do Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste, setor de mansões, essas são as principais vítimas desses criminosos e sempre a mesma história. Então, o pessoal de casa tem que ficar atento. Receber uma ligação, mesmo se for aquele número que parece número de banco, hoje o crime Tatuzinho tá evoluído. Os criminosos, eles conseguem fazer o que eles querem. Então, a gente não pode ser bobo e cair, não. Mesmo se tiver aquele prefixo de número de banco, você atender, ai, tem uma compra aqui no seu cartão de crédito, você reconhece? Não reconheceu? Desliga a ligação, vai até a sua agência bancária, conversa com o seu gerente, tenha noção ali do que de fato está acontecendo e se for verdade, depois você passa todas as informações. Se não, tem que ficar atento. Essa senhora foi muito esperta, ela até deu papo ali no começo, ai, na hora que eles falaram que precisava pegar o cartão na casa dela pra passar por perícia, ai, ela não caiu nesse papo não, acionou a polícia civil e os agentes aqui da décima, da nona delegacia foram super solícitos, né? Eles foram até a casa dessa mulher, ela mandou o endereço da casa dela, marcou um horário, os policiais foram lá, se passaram, inclusive, por filhos dessa vítima pra que o criminoso pudesse se aproximar e quando ele chegou mais perto da casa, anunciaram a voz de prisão e a gente consegue ver ali pelo rosto dele no vídeo que ele foi pego de surpresa, ele não estava esperando mesmo, não tinha noção de que essa senhora tinha acionado a polícia e como você disse, né Tatuzinho, veio fazer graça aqui no DF, ficou sem graça e ainda longe da família, que o pessoal está em São Paulo, mas ele vai ficar preso aqui aonde esse crime foi cometido. Com certeza, minha querida Ana Bequine, obrigado pelas informações como sempre, muito precisas aqui no nosso Balanço Geral, eu sei que você volta daqui a pouco, você está ligada na notícia, a Ana que não para de trabalhar não, viu gente, essa aqui trabalha noite e dia, muito obrigado, a gente volta com você já já, trazendo mais detalhes aqui no nosso Balanço Geral, edição de sábado, é aquilo galera, eu não torço pra ninguém ficar infeliz na vida, mas bandido, quer fazer graça, fica sem graça.